Marrou eu! Marrou eu subir na torre de Belém. Vamo que vamo! Deixa eu agarrar aqui, óh, fácil pra cidade velha, haja pernas. Esse no espanhol era tudo louco, deu do living guard, aqui é um trem tão alto assim, óh a porta, óh a ferramaria. Olha o tubo da Lestros! Tchau! 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 basicamente a mesma estrutura da outra vamos subir voe alto pra caramba entrou no prédio e continua subindo aqui está subindo as telas A CIDADE NOVA Ah, esse aqui dá a volta Que legal Isso aqui cansa Essa é pra caramba Olha, essa dá a volta completa Que legal Chega aqui no final Que gosto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí